O novo filme de Edgar Navarro mantém o tom experimental que marca toda a filmografia do artista. Vamos ver. Um papo de cozinha diretamente da casa deste monstro do cinema brasileiro, que dentre todas as suas obras chega ao terceiro longa-metragem, Abaixo a Gravidade. Edgar, nesse título já vem um comando, Abaixo a Gravidade. O que é que traz nesse título? Qual o significado desse título? Esse filme foi feito, foi pensado a partir de 2012 e a gente foi rodar ele em 2015. A gente ainda vivia sobre um governo que dava todo o incentivo para a cultura, principalmente para o audiovisual. Aqui todo mundo conhece o senhor. Você sabe o que significa seu nome? Vem do latim. Letícia significa alegria. Tinha assim também um tema forte para mim que era o envelhecer. A maturidade e o envelhecimento. O personagem central tem uma idade já mais avançada e é inspirado no amigo meu, com o qual eu convivi, que já faleceu há dois anos atrás, que é Luiz Paulino dos Santos, meu querido amigo, que ficou no lugar do meu irmão mais velho. Eu aprendi muito com ele. Vamos para casa, seu Bené. O senhor teve um desmaio era... Tive isso antes? Vai passar. Em Abaixo a Gravidade, Navarro parece fazer um ajuste de contas com a sua própria filmografia. Lá há também uma citação a outro filme, Super Outro, película que este ano completa 30 anos. O personagem principal, encenado por Bertrand Duarte, é uma espécie de alter ego do cineasta e foi inspirado nos seus anseios de juventude. Eu era um pouco esse maluco, né? Você é maluco ou é viado? Porque também tinha uma coisa de uma androginia ali no imaginário, no ideário dessa juventude que eu estava... Que tinha um movimento hippie, tinha os cabelos longos, né? Meu pai tinha que cortar o cabelo, eu usava o cabelo muito longo, usava rabo de cavalo, usava umas coisas coloridas da moda hippie. E os caras não conseguiam imaginar um engenheiro ou então eu de capacete com aquele cabelão. Não dava pra... Então essa pergunta, você é maluco ou é viado? Sai, transborda desse momento que eu vivi lá na escola politécnica pra o Super Outro. Porque ele é maluco mesmo, ele é um cara assim, um maluco de rua, o fundamento dele é esse, né? Você constrói aí em Abaixo à Gravidade uma narrativa paralela de dois personagens, o Bené e o Myself. E trabalha muito com os duplos, com os opostos, com as contradições desses personagens. Quem são esses personagens? São desdobramentos de mim mesmo. Eu até boto o nome de um personagem Myself, brincando com essa coisa, Myself, aportuguesado com M, A, I, C, C, L, E, F, E. Uma coisa assim, abusada, né? Uma brincadeira que eu faço com essas coisas das palavras. Sempre fiz. O rei do cagaço, por exemplo, é um exemplo disso, brincando com o rei do cangaço. Mas o Myself, ele é aquilo que eu teria sido, uma pessoa muito careta, muito enquadrada e com o sonho medíocre da classe média, pequeno-burguesa, de vencer na vida, né? Entre aspas, né? E porque isso foi atuantado na minha cabeça. Quando eu era um jovem, eu tinha que ser um homem bem-sucedido, que tinha família, tradição e propriedade. Era uma coisa que estava nesse trinômio aí. Você já tomou seu remedinho hoje? Pois eu esqueci de tomar o meu. Eu tenho essas coisas, eu tenho esses exageros, esses derramamentos que terminam sendo uma marca de meu trabalho e que eu sou excessivo, eu sou muito espalhafatoso mesmo e histriônico, enfim. Não seria um filme feito por um nórdico, como Larvantria. Seria um filme feito por um tropicalista, que nem eu.